Cuiabá Arsenal e Coritiba Crocodiles, os dois times mais bem-sucedidos do futebol americano no Brasil. E é natural que sugere uma grande rivalidade. Para confirmar essa tese, vamos conferir alguns números. Dos cinco campeonatos brasileiros da modalidade, disputados até hoje, em quatro deles o campeão foi ou Cuiabá Arsenal ou Coritiba Crocodiles, cada um duas vezes. Os paranaenses levantaram o caneco nos últimos dois anos, em 2013 e 2014, e ainda possuem três vice-campeonatos, em 2010, 2011 e 2012. Ou seja, os crocos, como são chamados, chegaram na final em todos os campeonatos brasileiros disputados até hoje. Já o Cuiabá Arsenal chegou em apenas duas finais, em 2010 e 2012, porém tem 100% de aproveitamento nas decisões. Venceu as duas vezes. E para acirrar ainda mais a rivalidade, as duas foram em cima do Coritiba Crocodiles. É, o Arsenal foi o calcanhar de Aquiles deles por muito tempo. Porém, o troco veio na decisão da Superliga Centro-Sul de 2014, quando o Coritiba venceu o Arsenal. Na fase de classificação deste ano, o Arsenal foi a Curitiba e bateu os donos da casa, resultado que garantiu ao time a classificação antecipada na primeira colocação do grupo. O Crocodile ficou em segundo, porém os dois times terminaram com a mesma campanha, de cinco vitórias e apenas uma derrota. E mais um capítulo dessa grande rivalidade acontecerá no próximo sábado, na Arena Pantanal, às 6 horas da tarde, na final da Superliga Centro-Sul. Quem vencer vai para o Brasil Ball, a final do Campeonato Brasileiro, e estará a uma vitória de ser o primeiro tricampeão do país. E você verá todos os detalhes, todas as emoções, dessa grande decisão aqui na tela da TV Pantanal, sábado, a partir das 6 horas.